E você que gosta de esporte e aventura, tem um motivo a mais para ficar conectado aqui na tela da PIX TV. Diariamente, em nossa programação, grandes doses de emoção com o programa Momento Xtreme. É isso mesmo, todo dia aqui na PIX a adrenalina está em alta. Momento Xtreme reúne imagens de tirar o fôlego para você que aprecia o melhor dos esportes radicais. Trazendo esportistas de destaque, o novo programa do canal nos presenteia com belas imagens captadas ao redor do mundo, além de momentos de muita adrenalina. Momento Xtreme chega no canal com exibições em todos os períodos ao longo da programação. Mais detalhes você encontra na aba Programação no site da PIX TV na web. Acesse pixtv.com.br e confira todas as novidades que preparamos para você. Acesse pixtv.com.br e confira todas as novidades que preparamos para você.